Boa tarde, tudo bem? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês para apresentar para vocês o que é o direito, o que é a nossa escola, por que vale a pena vocês serem nossos alunos daqui a pouquinho. Então, a ideia é dar um papo aqui com vocês, bastante informal, bem tranquilo, para que vocês façam as perguntas de vocês, para que vocês tirem as dúvidas de vocês, e dizer para vocês que eu acho bacana fazer essa apresentação, porque eu me convenci a fazer direito num evento como esse aqui que vocês estão participando. Eu, quando estava no primeiro colegial, o Renê já conhece essa história, né, Renê? Toda vez eu conto essa mesma história, mas é porque ela é verdade, então a gente não tem problema de falar várias vezes. Quando estava no primeiro colegial, eu gostava de física, né? Você vê só que as coisas, quando a gente é jovem, a gente não tem muito juízo. Eu gostava de física, e aí eu queria ser engenheiro. Aí, quando eu fui para o segundo colegial, eu gostei muito de biologia. Aí eu queria ser biólogo. Eu estava decidido a ser biólogo. Quando a gente está, assim, nessa fase que vocês estão da vida, a gente quer tudo menos dúvida, né? A gente quer certeza. Então, quando eu estava no segundo colegial, eu decidi que eu queria ser biólogo, eu não queria que mais ninguém me importunasse com mais nada. Eu quero ser biólogo, mexe mais meu saco. E aí, no dia que eu estava mais decidido a ser biólogo, né? A diretora da escola me convidou, convidou os alunos para assistir uma palestra com um advogado. E eu não queria ir. Falei, ah, eu não quero lá ver advogado falar. Eu já quero ser biólogo, já estou decidido. Não quero mais, né? Quero discutir outra coisa, o que eu vou fazer sábado à noite e tal. Isso eu já estou resolvido. E aí eu fui lá assistir, né? E eu fui assistir esse advogado, que era o Alberto Toron, e eu estava esperando que ele fosse ser uma coisa tipo isso, assim, né? Uma coisa empoeirada, um monte de livro velho, né? Um cara assim, sabe? Daqueles com teia de aranha, né? Falando de direito. Uma coisa que não tinha nada a ver. E eu queria ser biólogo. O biólogo era mais moderno. E aí, chega lá, tinha um sujeito jovem. Naquela época, ele devia ter a minha idade, né? Portanto, eu sou jovem. Um cara assim, deixa pra lá. E o Toron hoje, quer dizer, quem é o Alberto Toron? Se vocês vão logo mais conhecê-lo. Ele é hoje um advogado criminalista super importante, e é o candidato a presidente da OAB de São Paulo. Um sujeito relativamente bem conhecido, bem posicionado na advocacia. Naquela época, o Toron era um jovem talentoso que foi lá apresentar o que é o direito pra pessoas mais jovens do que ele, no caso eu. E o Toron começou, então, a minha expectativa, né? Eu que ia ser biólogo, esperava chegar lá um sujeito com teia de aranha, cara velho, empoeirado, tal, tal. Esperava isso aqui, né? E não veio nada disso. Veio um sujeito super jovem, super moderno, e ele começou a contar um caso que na época estava super palpitante, como talvez hoje seja o caso da moça lá que picotou o marido. Naquela época, o caso da... Sempre tem um caso de mídia. Naquela época, o caso da mídia era duas crianças que tinham sido atropeladas no Guarujá, no meio do carnaval, era uma coisa dessa. Eles estavam lá brincando e jogando água nos carros, o motorista se irritou, acelerou e matou as duas crianças. Foi um caso, assim, super polêmico à época, tal. E o Toron apresentou esse caso e começou a... Ele fez uma coisa muito interessante. Ele apresentou o caso tal como os jornais apresentavam, né? O horror do caso de duas crianças tinham sido atropeladas por um motorista enfurecido porque tinham molhado o carro dele. E depois ele começou a contar a história de como que, na verdade, podia ser lida aquela história, né? De um outro caso, de um outro jeito, né? De que jeito? De um motorista assustado no meio de uma cidade caótica, cheio de gente mexendo com ele, um sujeito que não gostava de carnaval, ficou assustado, acelerou o carro para sair daquela confusão e, acidentalmente, matou duas crianças. E, com o passar da conversa, aquele meu preconceito de um sujeito embolorado, cheio de teia de aranha, foi se convertendo numa admiração enorme por um sujeito que tinha a capacidade muito grande de contar uma história de maneiras diferentes, com base em indicadores, indícios e evidências diferentes. E tinha uma capacidade enorme de prender a atenção das pessoas. Bom, o resultado foi que eu virei não exatamente advogado, porque eu sou um advogado teórico, eu sou professor, mas, enfim, fiz direito. Advoguei há alguns anos, quer dizer, me tornei um advogado por conta dessa palestra. E, mais ou menos, o que eu quero fazer com vocês é algo aqui parecido. Quando a gente olha para esses casos, por exemplo, esse carinha aqui é o filho do Ike Batista, um sujeito que deve ser um pouco mais velho que vocês, que, a bordo de uma Mercedes McLaren, eu nem sabia que existia uma Mercedes McLaren, mas existe uma Mercedes McLaren, ele matou um pai de família. Esse carinha aqui de baixo é o Carlinhos Cachoeira, um honorável bicheiro que está preso. Aqui em cima é o casal Nardone, que jogou a filha pela janela. E ali é o Mensalão do Distrito Federal, que derrubou o José Roberto Arruda. Isso é uma forma de ver todos esses casos. Esses casos também podem ser vistos da seguinte maneira. O José Roberto Arruda não participa daquela cena. Será que ele está envolvido nesse Mensalão mesmo? Ou será que é um assessor dele... Vocês sabem que tem uma diferença importante entre o burro estático e o burro dinâmico, né? O burro estático é aquele sujeito que normalmente é uma piada que se faz com estagiários. Deve ser bom fazer com vocês logo mais. O burro estático é aquele cara que você fala assim, protocolou a petição no fórum, levou lá para o juiz, e aí o estagiário fala, não, você não explicou onde era o fórum, não fui. Esse é o burro estático, ele fica parado. E o burro dinâmico é aquele que você fala assim, e aí, protocolou lá a petição com o juiz? Não, doutor, fui lá, já falei umas boas verdades para aquele juiz, falei que ele estava todo errado, ele já deu uma bronca lá, não sei o que, ele perdeu a causa, né? Esse é o burro dinâmico. Então, às vezes tem aqui um assessor que é um burro dinâmico, ele em nome do governador foi lá, fez um monte de acerto e comprou um monte de gente e comprometeu o governador e acabou levando o governador a uma situação de envolvimento numa teia de corrupção que levou o governador a sofrer um impeachment. Ou não. Ou esse assessor, amando de um governador espertalhão, está aqui subornando metade do Distrito Federal para conseguir apoio político. Qual é a verdade? E no caso aqui do filho do Ike Batista, do Thor, é um playboy que a bordo de uma Mercedes McLaren andando a uma velocidade altíssima, talvez embriagado, voltando da balada, pelo acostamento matou um pai de família sem nenhuma consideração. A família está lá jogada às traças e ele aqui agora deve passar as férias em Miami. Ou não. Ou o filho do Ike Batista é um menino que é rico e que ganhou uma Mercedes do pai. Como meninos ricos ganham carros do pai, a diferença é que ele é um filho de um sujeito muito rico. Em vez de ele ganhar um no milho, ele ganhou uma Mercedes McLaren. Ele estava trafegando em uma via que era escura. Ele não tem culpa que o DENIT no Brasil, que é o órgão que cuida das estradas, cuida mal das estradas. As estradas estavam todas apagadas. E o pai de família, que é uma vítima também, está andando pela estrada em uma bicicleta que não tem lanterna. Ele passou por cima do pai de família, mas ele não estava nem bêbado, nem a 200 por hora, nem voltando da balada. Foi um acidente. Todo mundo já sofreu um acidente de carro aqui. Foi mais um. O casal Nardone pode ter simplesmente, de forma desequilibrada e sem nenhuma cautela, tomado a sua filha, batido nela e irritado, jogado ela pela janela. Algo brutal. Jogou uma criança pela janela. Mas também pode ter acontecido de um casal que vivia em um apartamento pequeno, com outros dois filhos, em crise conjugal, irritados um com o outro, diante de uma criança chorando, em uma situação de um estresse brutal. Criança da trabalho, viu? Deixa eu avisar vocês. Criança perturbando o casal, irritado. Ela não era a filha da... dessa... Como que ela chamava mesmo? Ana Carolina. Ela não era a filha da Ana Carolina. Ana Carolina, já sem muita paciência com seus próprios dois filhos, tem um ataque de nervosismo, joga a criança no chão e fala, acho que eu matei a sua filha. E o sujeito, desesperado, fala, e agora? Vamos jogar o corpo pela janela. Estou contando para vocês três casos bastante violentos, mas tentando mostrar para vocês que três casos bastante violentos comportam duas narrativas diferentes. Porque os fatos do mundo, eles não são tão evidentes ou fáceis como os fatos da natureza. Descrever um crime não é como descrever a chuva. Não dá para eu falar para alguém assim, choveu, caiu água do céu. Um crime, ele envolve muita coisa, envolve até mesmo como a gente interpreta aquele crime. o que é aquilo? A mulher que picou o marido. A gente teve um almoço aqui há duas semanas e a gente sentou, veja, nós somos advogados, nós sentamos na mesa para conversar e um de nós falou assim, um dos colegas falou assim, acho esse caso incrível, acho que essa mulher vai ser absolvida. Os outros eles falaram, você é louco, essa mulher picou o marido e a gente passou o almoço conversando. Quando acabou o almoço a gente falou um para o outro, esse cara é um safado mesmo. Ela era uma garota de programa, foi tirada da rua por um empresário que tratou essa mulher muito mal por muitos anos, humilhou essa mulher, deixou essa mulher num estado de absoluta dependência emocional com um medo terrível dele. A única coisa que ela tinha na vida era esse cara, a opção dela era ser prostituta ou uma mulher do empresário. O empresário destratava essa mulher, um assédio moral terrível o tempo inteiro e no limite, no final de anos de assédio moral e de abuso e agressão e violência física, esse sujeito arruma outra prostituta, uma amante. Essa mulher totalmente desesperada no limite do seu esgotamento físico e mental é ainda ameaçada da seguinte maneira, eu vou tirar o seu filho ou sua filha, eu vou tirar sua filha porque você é uma prostituta, nenhum juiz vai garantir a guarda para você. Então, para você que não tem outra coisa na vida a não ser uma filha, você ainda vai perder a filha e vai voltar lá para o buraco quente de onde eu te tirei. É nesse quadro que essa mulher resolve, então, num ato de loucura matar o marido e aí se livrar do corpo como bem conseguiu. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o direito, na verdade, é uma ferramenta que parte, a primeira coisa que o direito faz é construir pessoas profissionais capazes de contar narrativas, porque narrativas de fatos humanos não são como descrever a chuva, porque eles são feitos por homens e mulheres e que, portanto, eles envolvem valores, sentimento, religião, moral, visão de mundo, percepção, tudo isso. Por isso que um mesmo crime pode ser entendido de diversas maneiras, a depender de quem olha e de o que conta. Então, o direito, no fundo, é a maneira como eu consigo fazer com que versões diferentes de coisas sejam contrapostas para impedir que pessoas que participem de fatos que nós não queremos que aconteçam não sejam julgados de uma maneira unilateral. Porque essa mulher tem o direito de que a sua forma ninguém vai dizer que ela não matou. Ela matou. Agora, uma coisa é dizer que ela é uma mulher, como disse a capa da Veja, que é a atração mulher fatal. É uma prostituta que não tem sentimentos por ninguém, que transa por dinheiro, que se envolve por interesse e que, num golpe, ainda mata o marido por dinheiro e, sem nenhum escrúpulo, picota esse sujeito. Posso ver essa história dessa maneira. se eu vejo o mundo dessa maneira. Tem pessoas que veem o mundo das maneiras mais sórdidas possíveis. Eu posso ver essa história também de outro jeito. Uma mulher sem oportunidade, vítima de um monte de episódios na sua própria vida, que caiu sem nenhuma opção profissional na prostituição, que se apaixonou por um dos seus clientes e que foi vítima de assédios e perturbações e violências e coações por anos. No limite, no ápice da sua falta de resistência emocional, ela mata o marido e aí tenta se livrar do corpo da maneira como consegue. Percebam que eu estou descrevendo a mesma cena, mas ambas comportam narrativas diferentes, porque envolvem pessoas e pessoas envolvem valores e valores envolvem formas diferentes de ver coisas. Tudo isso para dizer a vocês que o direito é uma ferramenta de organização da sociedade, de organização de vida de pessoas, porque a vida das pessoas não comporta, não admite uma única forma de ser descrita. Então, para que eu consiga ter uma sociedade relativamente bem organizada, eu preciso dar às pessoas a oportunidade de se defender e de acusar as outras, para que com isso eu consiga compor um quadro plural do que significa viver harmonicamente em sociedade. Então, essa é a primeira camada do que eu queria falar para vocês. Agora, para além disso, quando eu não tenho uma sociedade baseada em direito, eu tenho uma sociedade baseada em arbítrio. O que é uma sociedade baseada em arbítrio? É uma sociedade em que a narrativa de um prevalece sobre a narrativa do outro de qualquer maneira. É uma sociedade, por exemplo, em que a polícia bate nas pessoas porque ela acha que é assim que resolve um problema. A narrativa aqui é o policial está dizendo esse cara, esse vagabundo aqui, está impedindo o trânsito. Eu tenho que liberar a via porque as pessoas vão trabalhar. Então, eu preciso dar porrada nesse sujeito aqui para ele sair da rua. Esse cara pode ser, por exemplo, um professor que está reivindicando melhoria salarial e ele está achando que ele está no direito dele de protestar porque se ele não o fizer o governador jamais vai dar um aumento para ele. São duas narrativas de novo. Qual a diferença aqui? A diferença é que aqui não tem direito. Aqui eu não estou dando a oportunidade do professor falar o porquê que ele está fechando a rua. Eu só estou dando a oportunidade daquele que tem poder exercer o poder. ou seja, quando eu não tenho direito eu tenho poder. Eu tenho violência. Eu tenho arbítrio. Que é uma narrativa se impondo sobre a narrativa do outro e impedindo que o outro apresente a sua narrativa. Eu julgo a mulher que picota sem ouvi-la. Isso é ausência de direito. Isso é a tortura. Isso é o pau de arara. Isso é, por exemplo, o quadro do Portinari ali que tem Guerra e Paz. O que é a paz? A paz é a harmonia, é o entendimento, é a razão. O que é a guerra? É a absoluta falta de razão, é a absoluta falta de direito, é a força, a violência. Então, quem vai fazer direito como vocês, por que faz direito? Para que serve o direito? O direito serve justamente para que eu consiga ter uma forma de organização da sociedade que garanta a todas as pessoas que vivam nessa sociedade um lugar de fala, uma narrativa, para que elas possam contar a sua história, para que elas possam ter o que dizer. Se um só dizer, se só um tiver razão, eu estou claramente aqui em um domínio da força. É em relação pai e filho, certo? Vocês estão lá e falam ah, mãe, quero ir para a balada. Não, não vai. Por que não vai? Não, por que não vai? É um pouco por aí, né? É aquela coisa a depender de como é a relação com vocês, às vezes é um pouco arbitrário. Por que é assim? Porque é evidente, ali a relação pai e filho é um outro campo, relação familiar. Agora, não dá para a gente reproduzir em sociedade esse tipo de relação. Não dá para a gente ter, não dá para a gente estabelecer relações uns com os outros, com governos, com empresas, baseado só no eu mando e você obedece. Não dá para a gente, por exemplo, ter um sistema em que só porque é uma pessoa negra, ela não pode frequentar o lugar dos brancos. E aí, se ela se revolta com isso, ela passa 30 anos presa. É uma dela. Não dá para a gente ter uma sociedade em que as pessoas não têm o direito de, jovens, querer ter o seu direito de se expressar. Esse aqui é o massacre da paz celestial. Esse sujeito aqui em 89 parou esse tanque. Ficou parado na frente do tanque. O que aconteceu com ele? Foi fuzilado. Sabe o que aconteceu com a família dele? Pagou a bala. Como é que eu evito esse tipo de situação? Com o direito. Para que eu consiga estabelecer uma forma das pessoas se relacionarem que não se dê a partir da força. você é negro e quer frequentar um lugar dos brancos e os brancos não deixam? Ora, então, você vai recorrer ao direito. Você vai recorrer à razão. O direito, na verdade, é uma forma de criar um mecanismo racional das pessoas se relacionarem. Se a gente não tem direito, as pessoas vão se relacionar na base da força. Os mais fortes vencem, os mais fracos perdem. na África do Sul, por alguns anos, os mais fortes eram os brancos, embora fossem a minoria. Enquanto prevaleceu um regime de força, assim como no Brasil, enquanto prevaleceu a ditadura militar, prevaleceu um regime de força e não um regime de direito, um regime de razão. Então, fazer direito, no fundo, é a gente procurar estabelecer razão entre as relações entre as pessoas. Desde situações mais, para evitar situações de mais arbítrio, como tortura, como guerra, até situações mais cotidianas, como, por exemplo, um aluguel que não é pago, um contrato que não é cumprido, um crime que acontece. Todas essas situações são situações do dia a dia. Vocês se envolvem nelas todo o tempo. Se vocês chegam no ônibus e vão pagar o ônibus e aí o sujeito não tem dinheiro, por exemplo, e querem andar de ônibus, como é que eu resolvo esse problema? O cara pode dar um murro em vocês? Claro que não. Certo? O cobrador não pode bater em vocês. Por que ele não pode bater em vocês? Porque tem outras formas dele resolver isso que aconteceu naquele momento. O que aconteceu naquele momento? Vocês não cumpriram um contrato. Vocês chegaram no ônibus, toda vez que vocês passam na roleta e pagam três reais, vocês estão fazendo um contrato. Vocês pagam três e o ônibus leva a vocês. Se vocês são levados e não pagam três reais, vocês não estão cumprindo o dever de vocês. Se eu vivo numa sociedade que não tem direito, os conflitos são resolvidos na base da força. O sujeito dá um murro em vocês, bate em vocês, mata vocês. Quando eu tenho o direito, esse sujeito vai ter que resolver isso de outra maneira. Ele vai chamar a polícia, ele vai falar que aquilo é um crime, e vocês vão responder isso na forma da razão, não na forma da violência. por que isso é bom? Ora, porque toda a sociedade que se organiza na forma da violência se torna mais violenta. Tem um filme muito bonito que vocês podem ver para vocês entenderem o que é a ausência do direito. Chama Abril Despedaçado. É um filme brasileiro, acho que com o Rodrigo Santoro. É a história de duas famílias no sertão. No final, Santoro morre. Estou brincando. Não vou contar o filme. Não, mas o enrede do filme é o seguinte. São duas famílias. E são duas famílias em guerra. Aquela típica coisa de famílias em guerra. Tem duas famílias no lugar e elas ainda precisam brigar uma com a outra. E aí o filme é o seguinte. A cada uma geração de uma daquelas famílias, um dos filhos mata o filho da outra família. e aí aquele filho que foi morto vai ser vingado pela outra geração. E aí são anos de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, cuja missão na vida é vingar o antecessor que foi morto pela outra família. Essa é a situação da ausência do direito. Porque por alguma razão algum velho chato lá atrás brigou um com o outro, pisou no pé um do outro e isso arrastou um conflito por gerações e as pessoas resolvem esse conflito na base da bala. Isso não é bom. Porque a gente vai ter uma sociedade que vai ser cada vez mais violenta e permanentemente violenta. Como é que eu evito isso? Com o direito. Se essas pessoas tivessem resolvido seus problemas num tribunal, pagando uma outra, uma multa, uma indenização, eu cessava ali a violência. Não precisava ficar matando gerações e gerações de filhos impondo um sofrimento terrível. Bom, quem faz o direito? Quem faz o direito são várias pessoas. Quem faz o direito? Aqui tem duas respostas. Quem faz direito vira o quê? E quem faz o direito? Quem faz o direito é o parlamento que faz as leis. Tem muito direito aqui na elaboração de leis. Quem faz o direito são os juízes do Supremo Tribunal Federal que julgam os casos. Quem faz o direito é o Poder Executivo que implementa políticas e as políticas não são feitas, as políticas públicas não são feitas com compasso, elas são feitas com o direito, com regras, com decretos, com leis, com portarias. Então, o Poder Executivo constrói direitos para implementar as suas políticas. O Legislativo faz as leis que também implementam as políticas. Trabalham muito juntos esses dois aqui. E esse terceiro aqui julga. Ora, se quem faz direito são essas pessoas, quem faz direito pode virar o quê? Tudo isso. O Obama fez direito. Os ministros do Supremo Tribunal Federal todos fizeram direito. Muitos dos deputados fizeram direito. Os diplomatas fazem direito. Os consultores de firmas fazem direito. O direito, portanto, é um campo para quem? Para quem quer trabalhar com a construção e a defesa de interesses, sejam eles públicos ou privados. O direito é, portanto, para quem está interessado em construir as narrativas. Sejam as narrativas do seu cliente privado, sejam as narrativas de um governo, sejam as narrativas de um país, no caso do diplomata. Está acontecendo agora no Rio de Janeiro a Rio mais 20, certo? Quem está na Rio mais 20? Os diplomatas do mundo inteiro. O que esses caras são, no fundo? São advogados dos seus países. Estão construindo as suas narrativas. Os Estados Unidos disseram que não vão topar fazer um acordo ambiental que o sobrecarregue em relação aos países em desenvolvimento. O que está acontecendo ali? Os diplomatas americanos estão criando as narrativas deles. Os países em desenvolvimento estão dizendo nós já somos absolutamente prejudicados economicamente e nós não vamos pagar também essa conta ambiental porque vocês poluem mais, vocês os chineses. O que é isso? É a nossa narrativa. Quem constrói essa narrativa? Os nossos advogados das relações internacionais, os nossos diplomatas. Então, no fundo, o direito ele é, assim como eu vou construir a narrativa da mulher que picota o marido ou do picotado, vai depender de que lado eu estou, o direito também vai construir a narrativa dos países na Rio Mais 20. Vai depender do campo profissional de vocês. O direito também vai construir uma chave de consultoria por que uma empresa pode ou não pode ou deve ou não deve pagar aquele imposto. Eu estou construindo uma narrativa para o meu cliente, ainda que numa forma de consultoria, numa forma de disputa com o outro cliente, numa fase anterior. Então, quem faz direito pode ser tudo isso. Pode ser político, pode ser um advogado privado, pode ser um advogado público, pode ser um juiz, pode ser um promotor. Agora, o mais importante dizer a vocês é que o Brasil está precisando de gente com capacidade de advogar. Nós temos no Brasil mais de mil faculdades de direito. Nós temos uma taxa de aprovação na OAB de 15%, baixíssima. O mundo da advocacia é um mundo absolutamente medíocre. As pessoas são mal formadas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de estabelecer raciocínios lógicos e defender substantivamente o interesse dos seus clientes. Então, é muito importante que a gente consiga formar uma elite no direito, não uma elite econômica, não uma elite financeira, uma elite de bons profissionais que sejam capazes de enfrentar os verdadeiros problemas que o país tem. Sejam problemas no campo público, como, por exemplo, o ainda existente apartheid que existe na sociedade brasileira, esse é o Carnaval de Salvador, dentro do Abadá só os brancos. Isso é um problema. Como é que eu enfrento isso? Isso eu enfrento com o direito. Como é que eu crio ações afirmativas que sejam justas? Cotas é um mecanismo satisfatório ou não? Há quem diga que é. Muita gente, inclusive. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que as ações afirmativas não são inconstitucionais. é justo ter cotas ou não é justo ter cotas? Isso é uma questão do direito. É justo que eu tenha uma sociedade absolutamente desigual do ponto de vista racial? Essa é uma questão de construção institucional de um país. Isso é um papel de um advogado também. O Brasil tem um problema enorme de aplicação da lei. A impunidade ainda é crescente no país. se não crescente, pelo menos ela é alta. Como é que eu debelo isso? Como é que eu garanto que as leis sejam cumpridas no país? Como é que eu garanto que a corrupção seja combatida no país? Isso também é um problema de advogados. Como é que a gente faz leis que peguem? Isso é uma loucura. Lei que não pega. Por que a lei não pega? Porque, no fundo, quem está fazendo a lei não entende a realidade em que essa lei vai ser aplicada. Preciso ter advogados com sensibilidade para entender a realidade do país. Como é que eu garanto que os cartéis não dominem o ambiente econômico? E, ao mesmo tempo, como é que eu evito que o governo puna cartéis indevidamente, sem proporção? Como é que eu evito que empresas sejam multadas quando elas não merecem ser multadas? Ou, como eu evito que empresas que mereçam ser multadas não sejam multadas por terem feito um cartel, um acerto econômico, por um valor não merecido? Então, essas questões todas têm a ver com o direito. Como é que eu construo, na verdade, narrativas permitindo a que todos tenham lugar de fala? Isso é a democracia. E democracia sem direito não existe. Então, no fundo, o que está por trás da escolha de vocês é que profissional eu quero ser? Se eu quero ser um profissional do direito, eu quero ser alguém que está disposto a trabalhar com a construção de narrativas, lidar com instituições, defender visões e pensar estrategicamente o interesse de pessoas. É disso que se trata. É isso. Eu queria que o professor comentasse um pouco sobre a área consultiva. Eu acho mais interessante como é que ela se dá na prática. Você tem duas grandes áreas no direito. Você tem uma área chamada de contenciosa e uma área chamada consultiva. A área contenciosa é o que vocês que não são advogados ainda, quando vocês imaginam o trabalho do advogado, é mais ou menos o que vocês imaginam. O contencioso é a briga, é a disputa, é o processo. O contencioso é a disputa. É o sujeito que entra com uma ação contra o outro, aí o outro se defende e aí julga, aí ficam brigando e no final o juiz decide o caso. Esse é o advogado do contencioso. Além dessa grande área do direito, tem uma outra área importante, que é a área do consultivo. Que, antes da briga, as empresas tomam decisões o tempo inteiro. Por exemplo, um posto de gasolina cobra um tanto pela sua gasolina e ele quer cobrar mais por uma dada gasolina. Ele pode fazer isso ou ele vai ser punido por algum tribunal de concorrência. A empresa quer pagar menos imposto. Como é que ela faz? Se ela não pagar, se ela entender que aquele imposto incide sobre a folha de pagamento e não sobre o faturamento, tal, tal, tal. ou a empresa acha que ela pode entrar numa faixa de tributo essa ou aquela, tal, tal, tal. Ela vai consultar um advogado. E um advogado vai construir uma resposta para a empresa. Então, a relação desse advogado consultivo não é de brigar com outro advogado, mas é de trabalhar, digamos assim, domesticamente com uma empresa, criando as soluções para que essa empresa não tenha problemas ou ainda construindo soluções para essa empresa. Por exemplo, fazendo contratos para essa empresa, fazendo reformas nos seus estatutos sociais. Então, é uma atividade de consultoria, você trabalhando demandado por um cliente. Demandado para oferecer respostas que não sejam respostas de disputa, mas de construção de soluções. Isso existe tanto na advocacia privada quanto na pública. Você pode, por exemplo, ser um advogado privado, que é muito frequente, mas você pode ser um advogado geral da União, pertencer à AGU e tanto defender os interesses do Estado brasileiro nos processos contra o Estado como ser um advogado que, por exemplo, elabora um edital de licitação, elabora um contrato, todos os estádios da Copa do Mundo, por exemplo. Tem gente trabalhando para fazer esses contratos. Isso é uma advocacia pública consultiva. eu queria saber sobre o direito ambiental, como funciona e se é mais procurado ou mais deixado de lado. é uma área em franca ascensão, porque é um campo superimportante, o mundo está acabando, então, se a gente não proteger o mundo, os seus filhos talvez não bebam água, então, é uma área em franca ascensão. Seja do ponto de vista público, também seja do ponto de vista privado. Do ponto de vista público, porque os procuradores do Ibama, por exemplo, vão ter cada vez mais trabalho para garantir que obras aconteçam no país, entre outras coisas, sem depredar o meio ambiente. E do ponto de vista privado, as empresas, elas vão ter que ser cada vez mais atentas a não violar a legislação ambiental, porque se elas não atender a legislação ambiental, elas não vão conseguir empréstimos em bancos, elas não vão conseguir financiamento, elas não vão conseguir, elas vão ter um passivo enorme, porque elas vão ser processadas pelo Ministério Público. Então, é uma área importante, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista contencioso, seja do ponto de vista consultivo, porque o meio ambiente vai ser cada vez mais uma pauta importante de disputa no mundo. Seja do ponto de vista internacional também, porque vai ser cada vez mais uma pauta relevante, sem dúvida. Sem dúvidas? Ok, uma dúvida. Eu queria saber quais são as intervenções possíveis no terceiro setor de assistência social, todas essas coisas. Esse é um outro campo muito interessante, em que você, primeiro que, as ONGs, elas demandam atividade advocatícia com bastante ênfase por várias razões. primeiro que elas, algumas delas, têm contratos, por exemplo, com financiadores ou com o governo e precisam de advogados para fazer esse tipo de atividade. Outras ONGs têm como pauta de intervenção áreas que envolvem direitos, por exemplo, ONGs que trabalham com direitos humanos. essas precisam um tempo inteiro de advogados para acompanhar a violência policial, fazer petições, entrar na justiça. Outras prestam assessoria jurídica para populações carentes. Então, o terceiro setor é um setor demandante de atividade jurídica, seja como cliente para as suas atividades meio, por exemplo, fazer os seus contratos com financiadores, fazer os seus estatutos sociais, organizar juridicamente as suas associações, seja como atividade fim, por exemplo, atuando com direitos humanos, atuando com causas que demandam uma intervenção via direito. É um campo importante, sem dúvida nenhuma. inclusive, é um campo, o governo federal está agora discutindo o marco regulador do terceiro setor, ou seja, está se criando ainda mais direito para que esse terceiro setor seja, para regular o terceiro setor de alguma maneira, ou seja, vai só crescer a atuação dos advogados nesse setor. Toda vez que eu transformo relação que é mais política em relação mais jurídica, aumenta o campo de trabalho para o advogado. professor, boa tarde. Boa tarde. O senhor falou que atua exclusivamente na faculdade. Eu gostaria que o senhor falasse dessa atuação exclusiva do profissional de direito na faculdade, como está a produção do conhecimento nas faculdades? Uma excelente pergunta, porque, na verdade, eu falei de várias profissões de direito e não falei da minha. Um campo muito possível e interessante no direito, como em outras áreas também, é a atividade acadêmica. E aí, o que é um acadêmico de direito? É alguém que trabalha com o direito de uma maneira a produzir conhecimento novo sobre o direito. Eu não defendo interesses ou crio narrativas, como eu mencionei aqui a vocês, mas eu olho o sistema jurídico como um observador externo, fazendo críticas sobre ele, fazendo análises, perguntando para ele como ele funciona e gerando diagnósticos sobre isso. Esse é o papel de um acadêmico. Um acadêmico serve basicamente para entender como as coisas do mundo funcionam e, a partir disso, propor, pautar reformas, alterações, mudanças nessas coisas, como essas tais coisas funcionam. Como todo o campo acadêmico no Brasil, eu ganho menos que os meus amigos que se tornaram jovens ricos advogados. Mas acho que eu sou mais feliz do que eles também. porque eu faço o que eu gosto e eles fazem o que eles gostam, basicamente. Mas o que eu queria dizer a vocês é é um campo possível. É um campo que você, aqui na GV, por exemplo, é uma faculdade em que nós temos professores em tempo integral. Isso é uma condição de trabalho muito interessante. Você é um professor que consegue, talvez seja uma conquista dessa minha geração, dessas pessoas na minha faixa etária, conseguiram construir no direito um ambiente acadêmico de pessoas em tempo integral. Até há pouco tempo atrás, até dez anos atrás, isso não existia. Era raríssimo alguém ser professor de direito em tempo integral. Hoje é cada vez mais frequente. Não sei se cada vez mais frequente, mas já se tornou uma possibilidade real. Eu queria saber em relação à faculdade, às matérias que se estuda. A faculdade se organiza em cinco anos da seguinte maneira. Os três primeiros anos são em período integral. Vocês permanecem aqui o dia todo. Vocês não trabalham, vocês não fazem estágio. os professores na sua maior parte são professores em tempo integral também. O que vocês estudam nesses três anos? Vocês estudam as matérias que compõem o currículo de direito brasileiro. Então, vocês estudam matérias introdutórias, chamadas propedeuticas, do tipo história do direito, filosofia, ética, sociologia, e matérias de caráter aplicado. Por exemplo, direito penal, civil, econômico, administrativo. E o quarto e quinto ano, vocês têm um curso, ele é meio período, vocês têm aulas só pela manhã e à tarde vocês podem fazer estágio ou outra atividade possível, como iniciação científica, fazer algum tipo de pesquisa, etc. Então, em relação à faculdade de direito convencional, a nossa diferença é o fato de nós termos três anos aqui em tempo integral, com uma carga bastante expressiva de leitura e de participação. na verdade, é mais ou menos o que ela tinha perguntado, assim, como professor, como é que você vê os outros cursos de direito, que são também super bem cotados, como a São Francisco, a PUC, qual seria o diferencial da GV que minha filha poderia, porque ela deveria optar por essa faculdade. Então, como que os outros cursos estão? Assim, como professor, você tem essa condição de estar... Essa é uma pergunta interessante de responder, porque eu não me formei aqui. Eu me formei em São Francisco e sou professor aqui. Podia te dar uma resposta absolutamente marqueteira. Falar, olha, essa é a melhor faculdade de direito do mundo, as outras todas não prestam, venha para cá e aqui você será feliz. Isso não é verdade. o que é essa faculdade e como são as outras? Essa é uma boa faculdade, uma excelente faculdade. Por que ela é uma boa faculdade, uma excelente faculdade? Porque ela é muito bem organizada. Ela tem aqui um quadro de quase 20 professores em tempo integral, o que é uma enorme diferença, quer dizer, a gente fica aqui o dia todo. Não é que a gente fica aqui o dia todo, isso significa que isso é ótimo, porque os alunos podem bater na porta em qualquer momento. Não é só por isso, porque não podem. Vocês vão ter hora para falar com os professores. O fato de vocês terem professores em tempo integral significa que vocês têm pessoas que estão conectadas com a produção de conhecimento e o estado da arte do conhecimento do direito. Essa é a grande condição de ter professor em tempo integral. Vocês não vão ter aqui aquele professor que acontece em muitas faculdades de direito, que vem dar aula com a fichinha que ele preparou há 30 anos atrás. Então, vocês vão ter gente aqui que está conectada com as principais redes de pesquisa de direito do mundo, trazendo para a sala de aula que tem de mais interessante, mais recente e mais palpitante a se discutir. Segundo, vocês vão ter aula aqui com gente que é do ramo. Ou seja, eu tenho uma frase do Frei Beto que é interessante, que é a cabeça, pensam onde o pé pisa. E o meu pé pisa aqui dentro. Então, a minha cabeça é de professor. O que eu penso aqui? Eu penso em como que eu vou dar aula, como que eu vou estruturar uma aula de uma forma mais adequada. Aí eu dou uma aula, a aula não é tão boa, eu saio, eu falo, a aula não foi tão boa. O que eu posso fazer? Como que eu mexo nessa coisa aqui? Eu não fico dando aula pensando nas 4.500 coisas que eu tenho que estar fazendo no meu escritório nesse momento. A minha atenção está aqui. Então, isso reflete num curso super organizado, com aulas super preparadas, que a atividade de ensino não é um meio para que eu obtenha outros fins, repercussão, publicidade, etc. A aula aqui não é marketing para que nós nos tornemos conhecidos. A aula aqui é a minha atividade fim. Isso é AGV. E as outras escolas são ruins? Não. As outras escolas têm as suas especificidades. Eu fui felicíssimo na São Francisco. Eu achei uma faculdade incrível, me formou muito ali. Mas é uma faculdade que tem um outro perfil de escola, uma faculdade que vai dar ao aluno uma oportunidade de que ele se encontre nos corredores, na atividade política das arcadas, nas atividades culturais. E talvez o curso não seja um curso tão sistematicamente organizado quanto o nosso. Não significa que não tenha um curso excelente na São Francisco. Claro que tem. Mas é um curso... Veja, aqui a gente tem reunião do colegiado de professores em que nós discutimos o programa uns dos outros. Porque nós somos poucos. Eu não consigo fazer uma faculdade enorme, por exemplo. Então, esse é um curso muito estruturado. O curso da USP... A USP é uma escola incrível. É uma escola que permite ao aluno se desenvolver humanamente, se conhecer muita coisa, viver em um ambiente público. O curso da PUC também é um curso muito interessante. por essas mesmas ou parecidas razões que é da São Francisco, é muita gente, é gente diferente, é convivendo o tempo inteiro. Mas são perfis de escolas diferentes. Essa é uma escola pequena. A gente quase que forma advogado aqui em cativeiro. Eles ficam aqui presos, aqui estudando o tempo inteiro. Mas, eles saem extremamente bem informados. é um curso que procura levar o direito. Tem uma coisa no direito que é muito irritante, que é o fato do advogado achar que no PLA ele resolve qualquer coisa. Não é por outra razão que o advogado é muito mal visto na sociedade. O advogado é aquele cara que ele acha que no PLA ele já... dá um tapa... Como é que vai? Conta uma história para o juiz. Isso aqui não tem. O aluno que vem aqui e dá uma resposta no PLA sem ler o texto, sem argumentar, sem mostrar, sem ser consistente, ele vai dançar. Ele vai dançar. Ele vai perder, ele vai ficar de recuperação, ele vai perder o ano. Então, aqui tem uma obsessão com a consistência dos argumentos, com a seriedade do que se argumenta. A gente, aqui, veja, por seremos professores a maior parte, ou uma boa parte, pelo menos, em tempo integral, nós nos levamos a sério e nós levamos, vocês a sério. Essa é a... A gente não está aqui por outra razão. Quando a gente não tem só professor em tempo integral, quando a gente tem uma faculdade que funciona com outras lógicas, isso tem perdas. Isso é o que acontece em outros cursos por aí. Significa que eles sejam cursos não recomendados? Claro que não. Então, para te dar uma resposta simples e objetiva, eu te diria, assim como quando a senhora escolheu a escola da sua filha, a senhora pesquisou e falou, puxa, essa escola, ela é muito loucona, essa escola aqui é mais centradinha, essa aqui é... Cada escola tem um perfil. O que a GV está trazendo para o ambiente universitário é a mesma coisa. A gente é diferente. Para alguns alunos vai funcionar, para outros talvez não funcione. Então, nós somos uma escola pequena, 50 alunos por ano e super regrados. Outras escolas são mais... Tem um ambiente de maior número de alunos, mais escala, mais confusão, mas também mais atividades extracurriculares, extra classe. E talvez funcione para outro perfil de aluno. E delimita muito depois a atuação que ela vai ter no mercado de trabalho? Por exemplo, fazer a GV porque ela vem de uma administração, de uma faculdade de administração. Isso vai dar chance de ela trabalhar da hora de ela ser escolhida para um tipo de trabalho ou fazer outro tipo de opção. Quero advogar, quero prestar um concurso público. Isso vai ser determinante para ela. Ela vai ter a mesma condição que um aluno da... Porque eu estudei na PUC. Ou da São Francisco. Entendeu? Isso vai ser determinante para ela ou não. Vai ser um diferencial, às vezes pode até prejudicá-la. Se ela for para empresas, não. porque a GV já é formadora para isso. Olha, eu... Nenhum aluno que se formar aqui perde em possibilidade profissional. Isso você pode perguntar. Eu vou embora para não constrangê-lo, mas você pode perguntar para o Daniel, que é nosso ex-aluno, e para o Renê, que é nosso aluno hoje, como eles veem isso. Mas a minha forma de ver, acho que nós não fechamos nenhuma porta. Muito pelo contrário, nós abrimos várias. por que a maior parte dos alunos da GV opta por trabalhar com a advocacia empresarial? Porque essa é a opção que todos os advogados de escolas de ponta que querem ser advogados fazem. Se a senhora for perguntar para os alunos da Faculdade de Direito de Harvard onde eles querem trabalhar, ou para a Faculdade de Direito de Yale, ou para a Faculdade de Direito de Berkeley, eles vão trabalhar para a Google, para a Microsoft, eles vão trabalhar para quem paga. Se a senhora for perguntar na PUC ou na São Francisco para quem quer ser advogado, para quem eles querem advogar, eles querem advogar para quem paga. Então, é natural que os alunos caminhem para o segmento empresarial não porque a escola os induza a isso, mas porque, dado uma faixa de renda desses nossos alunos, dado um ambiente em que eles convivem e dado o interesse de ter sucesso profissional, é explosiva essa combinação. É um ambiente empresarial. São os grandes escritórios. Eu me formo na GV e as ofertas profissionais que tem para mim são os grandes escritórios de São Paulo pagando salários altos e outras possibilidades quaisquer. Ninguém proíbe os nossos alunos de trabalhar em ONG. Ao contrário, a gente incentiva aqui com programas de estágio de férias. Eu gostaria muito que meus alunos fossem trabalhar todos em ONGs. Agora, no quarto e quinto ano, o aluno começa a fazer escolhas também pragmáticas. As pessoas também querem com 22, 23 anos querem ter certeza. Ele quer casar, ele quer isso, quer aquilo, quer ter dinheiro, quer comprar um carro, outro, quer ir viajar. Então, ele acaba naturalmente uma propensão de caminhar para essa área. A escola não dá a ele um caminho necessário para isso. Dá a ele a possibilidade de fazer qualquer caminho que ele quiser. Agora, é uma escola pequena. Se a senhora for ver, talvez, a taxa de pessoas que fazem coisas diferentes na São Francisco e aqui, talvez seja a mesma. É que na São Francisco são 460 por ano. Se na São Francisco, sei lá, 100 alunos resolverem seguir um caminho ou outro, é bastante gente. Mas isso significa, lá naquele universo, 25%. O que significaria aqui para a gente 10 alunos. E a gente tem, quer dizer, é diverso. vocês têm ali, na turma de vocês, que é a primeira turma, um número de pessoas fazendo coisas diferentes muito grande. Então, a proporção não é, é mais ou menos a mesma. Quero dizer, nas faculdades de ponta, na PUC, na USP, na GV, o mainstream, o normal, é o aluno se interessar por advogar para o ambiente empresarial, que é onde se paga melhor. Isso é a opção econômica pragmática de cada um. Agora, uma última resposta. E o concurso público? Vocês preparam para o concurso público? Não como nenhuma escola prepara. Porque concurso público, quem vai preparar vocês vai ser o cursinho. Lamentavelmente. Isso é, isso é assim, com tranquilidade, eu vou dizer a vocês. O que se pede em um concurso público é, a primeira fase de concurso, de magistratura, etc., é decorar texto de lei. na segunda fase, aprender a responder ao que a banca acha as suas teses mais ou menos adequadas. É isso. Não tem mistério. Quem vai preparar vocês aqui, na USP, na PUC, no Mackenzie, na FMU, na UNIP, para prestar um concurso público, será um cursinho. Claro que, a base que você leva para o cursinho é importante. Essa base, a gente garante. Agora, que é uma faculdade que vai, você vai sair daqui, vai prestar com o concurso público, vai ser aprovado, pode ser, se você se dedicar para isso, mas não é a missão da faculdade. E ainda bem que não é. Só aproveitando essa discussão, aqui tem um método socrático, que é esse método participativo. Eu acho que um dos fatores também que leva, eu acho que o diferencial é que faz o aluno participar, porque o curso de direito, ele não é nada tão empolgante, porque está o professor falando de lei, pega uns códigos, e isso meio que leva um desestímulo das pessoas. Eu acho que também está um pouco relacionado a isso. Eu acho que se você participar, a pessoa vai pensar o direito de uma outra maneira, porque está lá os códigos, está lá o código penal, está lá a própria Constituição. Então, dependendo de como o professor ele leva a aula, eu acho que a turma vai gostar do direito. Porque o curso de direito em si, cinco anos, como no método tradicional, é uma coisa pesada. É um método pesado que muitos talvez não se identifiquem. É método e recheio. Porque, veja, vamos dar um exemplo concreto aqui. Eu não citei nenhuma lei aqui. Mas eu apresentei casos o tempo inteiro. Uma aula da GV é assim. Vocês não vão ficar, o professor não vai ficar aqui lendo para vocês que o homicídio é matar alguém, pena, de 6 a 20 anos. Está no código penal. Eu posso dar uma aula sobre o homicídio falando isso? homicídio. Artigo tal do código penal. Matar alguém. Pena. 6 a 20 anos. Causas de aumento de pena. Essas e aquelas. Causas de diminuição da pena. Essas e aquelas. Posso dar uma aula dessa maneira. E aí é uma aula amassante. Mas eu posso chegar aqui para vocês e contar um caso que é o caso da mulher que picota o marido. O caso do Nardone. E discutir a partir desse caso se aquilo como é aquilo que homicídio é aquele que causas de aumento e de diminuição da pena eu vou ter. Então o método participativo também é um método que ele é método porque ele é participação mas ele tem um recheio que é ter uma discussão balizada num caso. Numa situação real. Porque eu te convido a você não tem uma opinião sobre matar alguém em pena seis a vinte anos. Mas você tem uma opinião sobre a mulher que picota o marido. Talvez a sua opinião não seja juridicamente embasada. Aí é a aula que vai construir. Mas eu preciso te trazer para isso. Boa tarde. Eu sou o Daniel ex-aluno vestido como advogado fantasiado de advogado. Eu fui formado na primeira turma acho que o Mário comentou isso. Sou atualmente presidente da associação de ex-alunos da GV da Direito GV e mantenho o escritório que eu assumi desde o ano passado como sócio e com a GV eu tenho um outro vínculo um pouco relacionado à parte de pesquisa e de uma das atividades que a GV desenvolve ao longo da grade curricular que são as competições internacionais. Eu sou o técnico das competições de arbitragem da escola. O Renê participou de uma dessas competições depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Você vai apresentar primeiro? Sou. Boa tarde. Meu nome é Renê e estou no quarto ano de Direito e a partir desse ano também comecei a administração aqui na GV também. Enfim, a gente vai contar a intuíta que seja uma conversa bem informal mesmo e a gente gostaria que vocês se sentissem à vontade para interromper e perguntar conforme vocês foram querendo. A gente dividiu a apresentação em mais ou menos três partes sem PowerPoint porque a gente vai mais no improviso mesmo. A primeira parte do que a gente quer falar para vocês talvez seja um momento que vocês estejam passando agora que é o momento da escolha. E aí? Vou fazer o vestibular? Não vou fazer o vestibular? Vale a pena? Não vale a pena? O que eu levei em consideração? O que o Renê levou em consideração? O que talvez vocês queiram levar em consideração? E como é o vestibular, afinal de contas? Depois a gente vai para um segundo momento também isso tudo até quatro e meia. É, por ali. Quatro e meia, por ali. Até as quatro e meia a gente vai falar os três pontos. O segundo ponto é a gente vai falar um pouquinho como é a vivência na escola, especificamente nos três primeiros anos. O que são os diferenciais que a gente vê, que eu sinto com a experiência que eu tenho de fazer mestrado na USP, de ter dado aula lá, o que o Renê sentiu vendo outras faculdades, etc. E, no final, eu vou falar um pouquinho mais. Essa parte o Renê vai falar mais, porque, obviamente, ele sente a faculdade hoje como ela é. Eu já estou vendo ela quase nostalgicamente. E, na terceira fase, na terceira parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre como é a inserção no mercado de trabalho a partir do quarto ano, como estão nossos alunos hoje, enfim, as preocupações que talvez vocês já não tenham tanto, o pessoal que está prestando vestibular, mas, certamente, os pais de vocês têm, e muito. E, aí, talvez, a gente fale um pouquinho também das condições da EGV em termos de bolsa, etc. Se tiverem dúvidas, como o Renê falou, vamos fazer a parte, depois que a gente terminar a primeira parte, aí vocês interrompem, a gente tira algumas dúvidas e vamos seguir. Quer começar na escolha? Já que ele escolheu depois. Quem sabe, até começar por perguntas, vocês têm alguma pergunta específica de vestibular? Como funciona? Porque eu pergunto isso porque, quando eu fui prestar a EGV em 2008, eu não sabia o curso que eu queria. Então, prestei engenharia na USP, logo depois do colégio, economia na IBMEC, e prestei direito aqui porque eu achei o vestibular interessante. E eu gosto de falar do vestibular primeiro, e a gente sempre faz isso, porque eu acho que o vestibular mesmo revela um tom muito interessante da escola. pessoalmente foi o que me atraiu, foi o que me chamou, porque eu não sabia se eu queria fazer direito ou não, e o vestibular por ser tudo diferente me prendeu muita atenção. O vestibular, em linhas gerais, ele é formado por duas fases, né? A primeira fase é a fase escrita, que é realizada em dois dias diferentes, e é um vestibular todo discursivo, não tem teste. E também não é cobrado química nem física, por exemplo. É cobrado raciocínio matemático, lógico que matemático. Quem gosta de humanos, ó, parte aí. E esse ano, inclusive, foi introduzir uma novidade que eu acho que de novo ressalta esse perfil desenvolvimentista da escola, que é cobrar, além da literatura que vinha sendo cobrada antes, também é cobrado agora filmes e músicas. E é claro que o que é cobrado não é a letra na música, nem, enfim, o conteúdo, mas, de novo, que é pegar a percepção do candidato de como músicas clássicas brasileiras e estrangeiras retratam uma face social, como você relaciona isso com o seu país. Então, tem bastante esse quesito. Fora, o que você pode falar de, por exemplo, assistir Tropa de Elite em casa e falar para os pais e falar, não, eu estou estudando, veja bem, eu vou prestar GV, eu estou estudando de Tropa de Elite, ouvindo burguesinha, etc. Que, às vezes, vale, né? Naqueles momentos que você está estressado, vão ter dois, três vestibulares batendo na porta, você vai lá, liga a TV, vê o filme, pensa sobre ele, claro, não pode ser aquela coisa meio catatônica, você tem que pensar um pouco sobre ele e, a partir daí, consegue se preparar também para a prova. E a segunda fase, essencialmente, é a prova rural. que, nesse ano, segundo os homens do vestibular, teve uma pequena diminuição do peso, mas ainda a segunda fase é a prova rural, que tem uma dinâmica bem interessante, que visa não só medir como o aluno, não é, sabe, se o aluno fala bem, mas também é como se porta em grupo, como lidera uma discussão, e são sempre os temas de interesse público, que é dividido a classe, em dois grupos de cinco, se eu não me engano, e os alunos debatem com avaliadores preparados para ver qual o desempenho da pessoa em falar em público, em expressar suas ideias, em cadear o raciocínio. Você tem alguma coisa para o vestibular? É, eu acho que, assim, o que tem de mais diferente no vestibular, certamente, é a prova oral. Na parte escrita, e muita gente tem essa dúvida, como é que eu me preparo para isso, né? Se eu fizer a escolha por fazer o vestibular da GV, quer dizer que eu estou abrindo mão de todos os outros vestibulares? A minha opinião é que não, assim, é uma coisa muito pessoal, depende de quanto você está disposto a estudar. É claro que, se você pegar a lista de temas que têm que ser estudados na FUVEST, vestibular da PUC, no vestibular da GV, vão ter temas que são coincidentes. E as provas, cada uma tem seu perfil. Isso os colégios, os cursinhos falam para vocês, certo? É basicamente prestar atenção naquilo, mas nada te impede de estar se preparando para uma primeira fase num vestibular de testes e, ao mesmo tempo, estar se preparando para a primeira fase num vestibular de questões discursivas. A diferença é que, em um deles, você vai ter que escrever e, talvez, você não fique em dúvida entre duas questões. Ou você sabe a resposta ou você tenta dar um jeitinho, né? Ou, então, você simplesmente não sabe como vai acontecer no teste, tá? Então, eu, particularmente, acho que dá para você prestar os dois vestibulares juntos e se preparar para os dois. E, talvez, de forma até melhor, porque, muitas vezes, se você tem fé que você vai passar no vestibular de testes, certamente, depois, vai vir um discursivo. E aí, você já teve uma preparação para isso também. Então, eu acho que existe, sim, um certo ganho aí. Você tem que prestar atenção nas dicas que se dão para a preparação para qualquer vestibular, como para qualquer prova que os colégios e cursinhos vão dar, naturalmente. Mas não é nada fora da realidade, fora do comum. Tem muita coisa que é muito mais fácil, que é você voltar para o básico. Por exemplo, raciocínio lógico-matemático. O que isso quer dizer? É difícil? Eu, pelo menos, não lembro de ter visto na GV, embora eu já tenha visto nos vestibulares de teste. Você tem que fazer aquelas equações homéricas que você precisa gastar uma página inteira de demonstração para chegar a um resultado que é um teste. Isso você dificilmente vai ter num vestibular de raciocínio lógico-matemático. Eu lembro que a minha prova de raciocínio lógico-matemático, todas as contas, eu fiz nos dedos. Porque eu precisava, né, checar. Vamos garantir, os dedos são sempre uma fonte segura para você checar a sua matemática. Mas era uma coisa muito simples. E dava para você resolver da forma complicada, mas também dava para resolver da forma simples. Vejam as provas anteriores, é uma ótima dica. E o outro grande diferencial, claro, além de vocês precisarem saber muito bem português, saber bem inglês, que é uma exigência da faculdade posteriormente, e isso a gente fala também sem nenhum tipo de restrição. Os textos que vocês vão ver na faculdade, uma boa parte deles vai ser em língua inglesa. E isso vai acontecer na GV, vai acontecer em qualquer outra faculdade de ponta também. A GV tem, sim, muitos textos que são dados em inglês, tem alguns cursos que são dados em inglês depois. Se você quiser a chance de participar em competições internacionais, você precisa saber falar inglês e ter um grau de proficiência bom. o vestibular tenta selecionar desde o início com essa perspectiva. Não é uma prova impossível. Ela é mais difícil do que fazer uma prova de teste, certamente, porque ela é discursiva. Você vai, enfim, escrever isso em inglês, mas ela não é impossível. E a outra grande diferença que o René já mencionou é a parte de artes, que como também ele bem falou, e acho que esse é um ponto que vocês têm que prestar... Enfim, o estudo de vocês talvez tenha que ser direcionado um pouco nessa linha. Não é saber o que o Capitão Nascimento fala, mas saber o que aquilo está representando, por que aquele filme foi feito naquele momento, por que Rehab... É parar e pensar assim, por que Rehab, a música lá da Amy Winehouse entrou na lista? O que ela representa naquele momento? Também representa um tom da faculdade, porque depois, quando vocês entram na faculdade, vocês têm uma disciplina que se chama artes de direito. Você fala, nossa, que estranho, né? artes de direito. Por quê? Porque artes, assim como direito, representam uma perspectiva da sociedade. Isso é, talvez, o que a gente tem de mais... Uma das lições que mais se tira, acho que do primeiro ano. As duas têm essa função. As duas representam. Se você tem uma sociedade com muitos crimes, qual que é a primeira coisa que você vê no jornal? Você precisa ter leis mais duras. Se a sociedade é muito corrupta, se os políticos são muito corruptos, leis mais duras. mais punição. Se ela não tem tanto isso, mas o problema ainda é de implemento de contrato, bom, então você tem que pegar os caras na hora que eles param de pagar. É sempre isso. E isso está refletido na história, vocês veem isso através da arte também. Quando você tem guerra, os quadros dos grandes, do Picasso, enfim, vão ser sobre guerras. Por quê? Tem os porquinhos disso. A prova de artes tenta demonstrar um pouco disso. Assim como o direito vai fazer, e a reflexão depois vocês vão fazer também nesse sentido. Só uma dica. E na parte, na fase oral, que é uma fase que costuma assustar muito, porque, afinal de contas, é o grande diferencial, é o que nenhuma outra faculdade acho que tem como seletivo. Não lembro, pelo menos, de ter um vestibular com prova oral. Mas visa selecionar também os alunos, a construção do argumento de você com o tema que você acabou de ver. quer dizer, que você já tem conhecimento porque são temas da atualidade, são temas que marcam mesmo. Você primeiro recebe lá, a prova é dividida em três partes, na fase oral. A primeira fase é uma apresentação oral que você prepara com base em uma lista de temas que eles te dão. Você escolhe um tema, prepara lá mais ou menos o que você quer falar, tem dois minutos para falar com uma tolerância, dois ou três minutos para falar, com uma tolerância que está lá no regulamento. Leiam o regulamento. depois você vai para um momento que é uma dinâmica em grupo, a sala lá é separada, cinco alunos para cada lado. Vocês têm o debate em grupo, vocês recebem uma tese, essa vocês não escolhem, é sorteio, está lacrada. Você recebe a tese e aí você tem que, em grupo, decidir como é que você vai defender aquilo. Eu lembro até hoje do tema da minha prova oral, não vou esquecer porque realmente me marcou. Eu tinha que defender, o meu grupo tinha que defender que a colonização portuguesa não influenciou em problemas sociais brasileiros atuais. É basicamente contra tudo que você vê no ensino médio. E do outro lado, claro, que ela influenciou. E daí você tem que, enfim, criar a dinâmica. É difícil, é difícil, é um desafio, tem que apresentar, tem que apresentar de uma forma consistente. Tem que ser absolutamente correto, assim, do ponto de vista técnico, segundo o que o historiador falou? Com certeza não. A questão é como você formula, como você trabalha em grupo. E depois, como você reage ao que vem do imprevisto. Porque as aulas, também depois, vão ser baseadas um pouco nisso. Você precisa ter, no processo seletivo, uma forma de demonstrar como isso é feito. Por exemplo, do outro lado, eu nunca imaginei que ia ter um cara que fez arquitetura. E que ele começou o discurso dele, ele fez GV também, foi da minha turma. Ele começou o discurso dele falando de como a construção das cidades brasileiras obedece à construção das cidades portuguesas que têm problemas sociais. O que começa daí? Nossa, é um susto, né? Você não tem para onde sair. Enfim, são cinco, sei lá, eu tinha 17 anos, eu não sabia como é que saía daquilo, o grupo inteiro ficou meio assim, embasbacado, mas a gente saiu. Dessa discussão, dos dez, passaram seis. Seis fizeram a graduação comigo, se formaram comigo. foi uma boa discussão. Mas, enfim, para vocês verem, o ponto, e foi mais ou menos equilibrado, três de cada grupo. Para vocês verem que talvez não é exatamente o que vocês historicamente viram ou o que é que vocês já leram, mas muito mais a forma como você constrói esse argumento e como você lida nesse trabalho em grupo. E trabalho em grupo, você está tentando identificar um líder, você está tentando identificar uma pessoa que sabe falar, você está tentando identificar uma pessoa que respeita o espaço do outro. É esse o tipo de trabalho. Então, não se assustem estando na segunda fase, vocês vão estar loucos para falar porque vocês acham que se vocês falarem, vocês vão passar. Às vezes, é melhor você olhar, perceber, criar o que você tem que falar, pensar bem e aí falar, como vai acontecer várias vezes depois quando você está na faculdade. De prova oral, você quer falar mais alguma coisa? Tudo isso com o tempo e avaliação para vocês verem como não é só o conteúdo que importa. Vocês não precisam argumentar como juristas, vocês não são juristas ainda. Lembrem-se disso, a discussão é sobre o tema que está ali da forma como vocês têm condições de discutir atualmente. E mais do que isso, quem faz a avaliação de vocês são psicólogos, não são juristas, não vou sair eu, vai ser o René, não vai ser um professor da casa, vai ser um psicólogo, porque ele tem técnica que avaliar esse tipo de situação. E daí que vem um grande diferencial do vestibular, como o René falou e daí eu passo a palavra para ele, foi o que chamou a atenção nele na escolha. E talvez ele fale um pouquinho mais de porquê que, além do vestibular, porquê que ele escolheu a GV. Na época, aliás, eu queria pegar um ponto desse negócio do vestibular que o Dani estava pontuando melhor do que eu fiz cada fase do vestibular e eu acho interessante que na apresentação que a gente fez nessa mesma conversa, esse evento que teve no mês passado, o pessoal ficou um pouco mais crítico com o vestibular, perguntando por que colocar música, por que fase oral, não sei o que. Enfim, parecia que a gente estava querendo inventar moda, mas não é isso. Me parece que o vestibular, como o Dani explicou, desde o começo ele quer captar um candidato que esteja apto para entrar e dar continuidade ao projeto da escola, que é você entrar aqui e você ser um ser argumentativo constantemente e que se proponha a pensar cada instituição, cada disciplina de uma maneira crítica e não como algo que é dado. Então, acho que o vestibular desempenha esse papel essencialmente muito bem para captar quem está, enfim, disposto a questionar mesmo. E na época, como eu não sabia o que eu queria ferir direito, uma das coisas que também eu considerei em fase de agir é a oportunidade que abre, e nesse momento particularmente da lupa-graduação, que desde aquela época que eu prestei era ofertada, que é a oportunidade que a gente vai entrar mais para frente em detalhes, mas a partir do quarto ano uma das coisas que você pode fazer é começar a graduação em administração ou em economia, a partir do quarto ano direito, e em até sete anos e meio, sei lá, ou sete se formar em ambas, graduado mesmo com diploma, não é especializado nem nada. E agora a gente entra na escola. Eu queria falar só um pouquinho da minha experiência, também muita, assim, é uma coisa que, não sei, muita gente acha isso da primeira turma, você, primeira turma, não tinha o curso, não tinha, não sabia nem onde era o prédio, não tinha esse prédio da GV ainda, para lá na Pamplona, por que que você resolveu fazer GV, por que correr o risco? Eu que especificamente não sou um cara que gosta de correr riscos, pensando nisso hoje, aliás, num caso lá de escritório, não sou de correr riscos, por que raios eu resolvi fazer GV, eu comecei, a faculdade não existia e tal. Primeiro direito, acho que a influência familiar, minha família inteira é de advogados, fui na corrente. GV tem um ponto importante, claro que é a grife, que desde aquela época dava muita confiança em você poder falar assim, olha, dificilmente a GV vai abrir um curso que não vai dar certo, com a história que eles têm em administração, com a história que eles estão construindo em economia. Além disso, os profissionais que estavam por trás do projeto, que continuam até hoje, que elaboraram a escola num projeto que antes do vestibular durou cinco anos. por isso que quando o professor Mário fala nos últimos 50 anos o ensino jurídico não mudou tanto, nos últimos cinco anos mudou muito, é mais ou menos a época de entrada da GV no mercado, porque mudou muita coisa no ensino jurídico com a proposta da GV e com as outras escolas vendo que ela dá certo, porque muita gente tinha medo disso. E era um projeto que foi pensado ao longo de cinco anos em construção de material didático, apostila, uma coisa que não tem nas outras faculdades. deles, enfim, pensarem no curso estruturado, irem buscando os melhores professores da USP, da PUC, do Mackenzie, para pensar o projeto. Irem buscar em advogados para ver o que o mercado quer. Procurar no concurso público o que um advogado público precisa ter. Estruturar o que a GV chamou de tripé institucional que foi mantido e é mantido até hoje e é a perspectiva da escola, que é formar basicamente três tipos, um profissional ou profissionais nesses três itens. E foi isso que foi determinante para mim. O advogado, claro, toda faculdade de direito quer formar advogados. E aí você pode incluir advogado privado ou advogado público. O formulador de política pública, porque como vocês viram, quem faz direito é quem está no congresso. Precisa ter gente que entenda lá. E o acadêmico, porque em algum momento os professores que estão aqui precisam ser reciclados, os professores que estão nas outras faculdades também precisam ser reciclados. E pelo menos para mim o que marcou foi isso. Eu vim em uma palestra também e me falaram assim, olha, a GV tem essa perspectiva, é esse o tripé da escola, tem um livro gigante, tem um livro agora, claro, A Construção de um Sonho, que é basicamente a biografia da escola, mas tem um livro que chama, é o Programa de Desenvolvimento Institucional da GV. Desde o começo tinha esse tripé. Aí eu parei, dei uma lida e tal, falei assim, olha, vou arriscar também, não foi minha única escolha, mas vou arriscar também. E aí fiz o vestibular, passei, passei aqui, passei em algumas outras faculdades, escolhi fazer GV, depois tive certeza que a minha escolha estava certa, depois que eu vim começar a ver as primeiras aulas, assim como vários outros amigos meus que passaram na São Francisco, passaram na PUC, foram ver aulas nas duas faculdades. E essa é uma dica também, se você passou nas duas, é como o professor Mário falou, não é que a GV é simplesmente a melhor e ponto. As outras faculdades são ótimas também, não posso falar nada da São Francisco, faço mestrado lá, mas tem estilos, e tem alunos que vão casar mais com o estilo da GV, tem alunos que vão casar mais com outro estilo. Da minha turma, todos os que passaram na GV e na São Francisco, fizeram GV, todos, foram seis alunos, não foram seis que fizeram prova comigo, foram seis alunos que passaram, todos eles ficaram aqui, alguns depois foram fazer outros cursos, foram fazer história, foram fazer economia, foram fazer administração, fizeram dupla graduação, mas todos eles ficaram por aqui. Talvez porque simplesmente tenha colado com o tipo de pessoa que eles eram, com o tipo de curso que eles precisavam. mas é muito claro na primeira aula que você vê, que você recebe na sua primeira aula todas as leituras que você vai ter que fazer durante todo o semestre, dia a dia. Isso é uma coisa que nenhuma outra faculdade tem organizada. E aí, talvez o René possa até falar um pouco melhor, mas pelo menos na minha época, o curso tinha isso de uma forma muito bem determinada. um número de páginas calculado por dia para os alunos lerem. Você tem que se preparar antes, é inevitável. Não tem como vir para a aula sem ler. Eles diziam que eram 30 páginas, não eram, eram umas 50 páginas por dia de leitura obrigatória para todas as matérias, divididas entre todas as matérias. Mas que você sabia desde o começo quais iam ser. Você tinha lá uma apostila que você pegava, tinha tudo organizado. E isso realmente foi um super diferencial, certamente para a escola. E depois as aulas num método diferente, num método socrático. Isso que vocês estão vendo aqui não é a GV, geralmente é o contrário. São os alunos que falam, os professores que coordenam basicamente um debate que está acontecendo e por vezes fazem uma sistematização. A técnica do diálogo socrático é basicamente essa. E aí, enfim, a escola foi desenvolvida bem nesse sentido. antes de você falar bem como que é o dia-a-dia, que é como licente, eu queria só dar uma visão bem macro de como funciona, como o curso está estruturado. O professor Mário falou das matérias de propedeutica, história, filosofia, sociologia, que são as matérias iniciais. A GV tem isso muito claro também. Quando você entra na faculdade, as matérias que você tem são matérias estruturantes, introdução ao direito, sociologia jurídica, filosofia do direito, enfim, você vai ter essas matérias iniciais. Isso geralmente acontece no primeiro ano. Isso é no primeiro ano ainda. A partir do seu segundo ano, as matérias passam a ser um pouquinho mais dogmáticas, que é o que a gente chama. São matérias técnicas, são matérias aplicadas. Você vai ver contrato, você vai ver societário, você vai ver tributário. Tributário é no terceiro. Você vai ver direito econômico, você vai ver direito administrativo. São matérias muito técnicas. E no terceiro ano, antes de você ter a sua abertura para o mercado de trabalho, que é no quarto ano, com estágio, está todo mundo já meio de, uma boa palavra, saco cheio de ficar aqui durante dois anos meio confinado no prédio, estudando, feito um louco. Você tem uma abertura de novo para matérias um pouco mais ligadas à propedeutica também, com filosofia, teoria da constituição, enfim, o curso varia um pouco. Mas também com matérias aplicadas, você tem um balanço das matérias aplicadas com essas matérias um pouco mais teóricas, filosóficas e matérias mais aplicadas, como, por exemplo, é o caso de tributário. É basicamente isso. As aulas são 50 alunos por sala, geralmente divididos. Nessa parte, o Renê sabe falar muito melhor que eu, porque ele acompanha as discussões agora. Alguém quer dar alguma... Quer quebrar com uma pergunta, alguma coisa assim? Por favor. Então, o Daniel já respondeu que ele veio de uma família de advogados. Eu queria saber se você também veio. A hora que ele falou, eu esqueci que eu... Desculpem, se eu estou esquecendo alguma parte da apresentação que eu estou... Podem me perguntar mesmo, sem cerimônia. Eu pensei em falar isso. Eu não. não tenho nenhum advogado. Engraçado que, na minha geração de primos, por parte de pai, de repente, surgiu quatro... Nós somos, sei lá, oito primos. Quatro tiveram ser advogados, sendo que não tinha ninguém antes. Mas a... Eu acho que eu respondo essa pergunta importante, e muito, não porque a minha história é interessante, não por isso. Eu só resolvi ferir direito não tendo nenhum advogado na família. Mas sim porque, me parece que você resolver o ferir direito sem ter advogado na família, representa a minha percepção que eu tinha do curso. Quando eu estava no final do terceiro ano, assim, eu vou ser sincero, está gravando, mas eu... Eu nunca... Nunca foi meu sonho ser advogado e continua não sendo. Esse negócio de ficar... Por quê? Porque também, quando a gente pensa em ferir direito, a gente pensa essencialmente naquele... Com todo o respeito, aquele cara de escritório que tem o... Com perdão na palavra, tem... Chamam de gato gordo que não é esse aqui, porque esse cara é dinâmico, eu sou fã dele, mas estou falando de cara velho, que fica... Saiu bem, né? Estou falando de cara, sabe? Que fica encostado no escritório, pensando como é que vai tirar mais um pouquinho para o cliente, etc. Bom, isso nunca foi meu sonho. O que era meu sonho, vamos dizer, eu não sabia o que eu queria foi exatamente, mas eu sempre pensei, bom, eu vou querer ferir direito, mas cedo ou mais tarde, porque eu acho que é uma formação que todo mundo devia ter. Então, eu acho que isso até é parte do senso comum, todo mundo acha que saber seus direitos, saber não sei o quê, todo mundo devia saber. E é um pouco assim, porque o curso, principalmente isso, que eu queria ligar com a sua pergunta, que eu acho que é legal falar. Eu acho que o curso daqui, eu acertei no escuro, vamos dizer, porque se eu tivesse prestado na época que eu prestei direito aqui, ao invés de ter prestado na engenharia, na USP, precisar direito, e por alguma sorte ter passado direto, ou na PUC, não sei o quê, eu não sei se eu seria tão, vamos dizer, realizado com a minha escolha como eu fui, como eu sou agora. Porque o curso, também é que está estruturado aqui, permite você pensar exatamente o que eu queria tirar do curso de direito, porque eu não queria um nome de uma faculdade clássica, não queria ser formado bacharel em direito para trabalhar em escritório. Eu queria um lugar que me proporcionasse a cultura, vamos dizer, o que vem me proporcionando o curso desde o primeiro ano. Vamos dizer, uma boa reflexão sobre a sociedade, você tem uma formação jurídica sólida. e ligando com o vestibular de novo, o que eu acho, assim, eu sou entusiasta da faculdade, sou desuspeito para falar, mas eu acho que o projeto que eles têm aqui é fora de sério, porque tem um lema na faculdade, o lema é uma palavra, vamos dizer, que pode até causar uma confusão, não é o slogan, não é isso, mas é uma linha de raciocínio que toma as pessoas que trabalham aqui, tanto professores quanto alunos, desde o primeiro ano até se formar, que é o que chamam de direito e desenvolvimento, é um tema muito novo, mas é basicamente o estudo de como o direito pode determinar, pode ajudar na formação na melhor da sociedade. Pensar as coisas assim determina que necessariamente você não pode pensar que o direito é um fim em si mesmo, que o direito é uma maneira de você ganhar honorários do seu cliente para você ganhar uma causa, não. Pensar o direito e desenvolvimento nesse nome é você pensar que o direito é alguma coisa para além de mim e de você, é uma coisa superior que está para contribuir, tem um fim instrumental de melhorar as pessoas, de melhorar a sociedade, ou seja, tem um fim maior. Então, eu não fiz direito, voltando lá atrás nessa pergunta, porque, vamos dizer, meu sonho era ser advogado, trabalhar no escritório. Eu fiz no direito justamente por causa dessa perspectiva que quer me oferecer e, por sorte, eu aceitei na faculdade realmente sem querer. Eu fui atraído para a faculdade realmente porque o vestibular me pareceu diferente, falei, vou prestar por prática, sei lá, que eu gostava, sei lá, de falar, então, tem uma prova oral, tem uma prova de artes, deixa eu ver como é que é. E acabei passando e, realmente, acabei não sendo limitado por isso, porque, você vê, agora no quarto ano eu pude começar a administração e quem não começa aqui pode começar em outro lugar. Então, quer dizer, eu acho que, nesse sentido, não ter tido nenhum advogado na minha família para me guiar nesse momento de escolha também foi saudável. Essa percepção do que um curso de direito poderia me oferecer, eu acho que pode ser válida para todo mundo que talvez não esteja certo e que é direito, mas pensa, vamos dizer, nesse sonho de abstrato, de melhorar o mundo, etc., acho que o curso de direito também tem esse apelo interessante. Mas, voltando, então, depois desses minutos, o que a gente ia falar, acho que a gente ia entrar agora em como é a rotina da escola. Você tem que falar do dia a dia hoje em dia. Dos primeiros três anos. Se alguém quiser interromper, e pode interromper de novo com a vontade. Por favor. Com você estudando quatro anos aqui, já tenho mais ou menos uma opinião sobre o direito. Você também consegue falar que não é porque você não queria seguir para a carreira de economia, por exemplo? Você disse se eu estou... É, porque... Não sei se é possível definir esse perfil. Sei lá. Ah, hoje eu faço direito, então eu sei que eu não quero fazer ciências econômicas, por exemplo. Existe essa... 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 essa diferença? Olha, é... Você está querendo ver uma resposta para te acalmar ou para... Não. O que você acha? É, o seu feeling. Eu tenho uma amiga muito próxima que eu converso bastante, que... ela faz medicina. Antes de ontem, eu estava conversando com ela, eu falei, putz, acho que eu errei a mão, devia ter sido médico, porque eu adoro dar com pessoas, de cuidar, acho que essa é uma maneira muito mais... Porque... Acho que também o curso de direito, ele vai ter um momento que você vai entrar em choque, porque se você entrou essencialmente com a visão eu quero mudar o mundo e vou, vou não sei o quê, todo mundo que quer mudar o mundo e também isso tem uma parte saudável, passa pelo momento de choque, você fala... se bobear, vai continuar assim mesmo. E nesse sentido, vamos dizer, uma carreira como medicina, você tem uma intervenção muito mais próxima e direta com as pessoas, então, sei lá, quem sabe eu não entrei me... me... sido mais feliz em medicina, não sei, também estou começando agora, as coisas não são tão fechadas. Eu acho que o que muda, então, para responder a sua pergunta e aí, Dani, se você quiser complementar, acho que tem até mais experiência. Mas, o que eu acho que muda com o tempo, depois que você entra na faculdade, é a sua maturidade de ver as coisas, né? Então, eu acho que talvez não vai ser o curso que vai te fazer falar direito da minha paixão ou não era. Eu acho que a visão que você vai adquirir aqui, também isso vem um pouco de idade, por mais que três anos possa não parecer nada, eu acho que convivendo com outras pessoas, você amadurece bastante e eu acho que você vai ficando mais certo dessas coisas. Eu tive, até o segundo ano de faculdade, teve bastante gente que saiu porque não gostou do direito e não da faculdade, entende? E tem gente que se apaixona disso primeiro. Então, não sei se estou dizendo a resposta que você queria, mas fala. Eu tenho amigos que adoraram a faculdade, fizeram a faculdade inteira, cinco anos, terminaram a faculdade e largaram o direito. Falou ser empresários, rios de dinheiro. saber. Mas preferem ser empresários. Vai muito da tua escolha, vai da tua experiência. Também não sei te dizer se eu não preferia estar no escritório agora. Eu, particularmente, também preferi de estar aqui. Eu acho que a notícia é boa. Não tem muito como ter essa avaliação. Posso te falar assim, e aí já com a experiência vendo tanto a minha, pessoal, quanto a dos meus colegas. Quem quis mudar para a administração, eu tive vários colegas que mudaram para a administração, mudaram. Quem quis mudar para a economia, mudou. A faculdade não atrapalhou nisso, ter feito o direito antes. Não atrapalhou. Muitas vezes ajuda, porque você está falando com outros economistas, eles criam, ou administradores, eles criam aquelas soluções malucas, e você sabe que ela não vai dar certo na prática, porque tem uma lei que fala que não pode. pelo menos, pelo menos na minha experiência, o que eu vejo é isso. Como o Mário também já falou, não vejo como uma escolha que fecha portas. Muitas vezes, ela abre mais. Talvez abra mais portas do que fazer uma faculdade, é um super arriscado falar isso, como administração de empresas, que é uma dúvida que eu tinha no começo. Eu vou fazer administração? Até hoje, eu ainda tenho essa dúvida. Será que é uma pegada? Será que eu não tinha me fechado mais? Eu acho que sim, porque ela não dá essa formação tão abrangente, porque, queira ou não, direito é uma ciência humana. Então, você vai ver isso em todo lugar. Inevitável. Eu acho que a notícia boa é que as coisas melhoram, entendeu? Resumindo, você ficando mais inseguro da tua escolha, ou mais inseguro se não vai ficar, você vai ficar mais seguro do que você errou, que você acertou. Então, eu acho que essa é a notícia boa. Isso vem com tempo e nunca é irremediável para mudar. Então, isso até para pegar um gancho com a faculdade, eu acho que, se tem um dos bons alívio que eu tenho aqui, que eu acho realmente que a escola proporciona muitas oportunidades para quem está aqui dentro. Eu não posso falar das outras, porque eu não, enfim, só tenho o panorama geral do que, como é que funciona a PUC, a Mackenzie, a USP, tem o Primo lá, etc., mas não sei a fundo. Eu sei que aqui é uma oportunidade atrás da outra. Então, já falar. Nos primeiros três anos, e vocês podem interromper de novo se tiver alguma coisa, porque eu prefiro mais ouvir o que vocês têm por ouvir do que eu ficar falando o que eu já sei. Nos primeiros três anos, já falaram, é integral. Integral compreende que, umas três vezes por semana, ou duas, depende do semestre, você vai entrar às sete e sair às quatro e quarenta. Na minha época, eu saía às cinco dias. Olha como está mais fácil. A gente vai... Começava às oito, na minha época. É uma guerra de cães. Sete agora. Mas, isso eu posso falar, não é, aqui é melhor, não é, isso não garante que vai ser melhor, eu acho que sim, mas tem gente que acha que não. Tem faculdades, com certeza, que não é assim, na verdade, nenhuma é assim, de direito, nenhuma, tem os três primeiros anos integral. Então, isso compreende uma escolha também do aluno, que eu acho que é isso que também vocês tiveram para ouvir um pouco. entrar aqui significa, acredito, aderir a uma proposta muito promissora, porque, vamos dizer, é um curso de direito inovador a ponto de que, quando não tinha nenhuma turma formada, o Dani foi o primeiro, quando eu estava entrando ele estava se formando, que não tinha quase, vamos dizer, estagiário atuando, porque só começa a partir do quarto ano. Então, mas é uma promessa que tem vingado. O Dani vai falar depois sobre a aceitação profissional, de como é bem sucedida a colocação dos estudantes daqui. Mas, durante esses três primeiros anos, você tem muita aula, você tem a oportunidade de fazer, como pesquisa científica, iniciação científica, você tem a bolsa, eu fiz, estou acabando a iniciação científica agora, que isso é financiado pelo governo para desenvolver uma pesquisa, você pode participar do centro acadêmico, entidade estudantil, foi um negócio, eu fui também da CHAP em 2010. Então, quer dizer, a escola vai te encaminhando, vai nas oportunidades para você fazer durante esses três anos. Você tem, no começo, tem alguma coisa? tem um ponto assim, nesse tempo integral, ele fala que você sai às 4h40, é mentira, porque eu até hoje passo aqui depois das 4h40, de vez em quando, tem um monte de gente na biblioteca, porque você tem que ficar na biblioteca. Tempo integral é tempo integral. Você entra na GV, você tem que saber disso. tempo integral é tempo integral. Você não vai ter tempo para conseguir, dificilmente você vai conseguir conciliar com outra faculdade, com, enfim, você consegue ter outras tarefas, sei lá, eu nos meus cinco anos de faculdade, consegui fazer curso de línguas, academia, namorar, enfim, fiz tudo. Só que tempo integral é tempo integral. Você vai estudar todos os dias da semana, porque você tem que estar preparado para as aulas. Sai 4h40 da segunda, porque terça-feira, sete horas da manhã, tem que estar com o texto lido. Nos três primeiros anos, é um choque, é duro e tal, é difícil, a vida é assim mesmo. Assim, é uma escolha que vocês têm que fazer, têm que estar consciente disso. Eu depois falo, talvez até encadeando agora, em termos de resultado profissional, uma das grandes dúvidas que você tem é, como é que você compete no seu quarto ano com quem está estagiando desde o segundo ano para entrar no mercado de trabalho? E isso era uma dúvida da minha turma, especialmente que era a primeira, que era assim, homérica, como é que eu vou fazer para chegar no nível do cara que está há dois anos no escritório? Bom, resposta simples que a GV deu, ela criou uma feira de estágios. Feira de estágios é uma coisa, é uma bolha. Será um mundo à parte do meu modo de ver. Por quê? A GV, em vez de pegar os currículos e mandar para os escritórios, ou de te dar os e-mails para vocês mandarem, para os alunos mandarem, ela faz o contrário, ela vai no mercado e fala assim, estão abertas as inscrições para a feira de estágios. Quem quiser, vem e fala quantas vagas vocês querem afetar. E aí todos os escritórios grandes, empresas, bancos, ONGs, entidades governamentais mandam vagas que eles vão ter de estágio e falam, olha, estou abrindo três vagas para alunos da GV, estou abrindo quatro vagas para alunos da GV, estou abrindo cinco vagas, estou abrindo duas vagas, estou abrindo uma vaga. E aí disso sai uma lista de entidades que disponibilizaram vagas de estágio para alunos da GV que estão interessados em contratar. Diante dessa lista e depois de ter passado por um processo, por um aprendizado sobre como é o processo eletivo, porque eles te dão lá algumas dicas de como é a entrevista, fazem uma pré-entrevista, fazem uma pré-prova de português que todo lugar pede, uma pré-prova de inglês que todo lugar pede, traçam lá um pouco o seu perfil depois de tudo isso, essas empresas, escritórios, algumas, acho que é a maioria, tem uma ou duas semanas, você tem palestras sequenciais aqui em que eles vêm se apresentar. No fundo, eles vêm vender o peixe deles para os nossos alunos. Essa é a grande diferença. Além do fato de que geralmente tem mais vaga do que aluno. Então, não é incomum você ter aluno escolhendo onde quer trabalhar porque ele recebeu três ou quatro propostas na hora do estágio, no quarto ano, competindo com quem está trabalhando lá desde o segundo ano ou com quem está entrando no quarto ano. O modelo da GV que a GV criou foi esse. Fora, claro, você tem toda a liberdade, como todos têm, de mandar o currículo para outros escritórios, enfim. Essa é só uma forma de deixar isso organizado e que é uma forma inovadora que algumas outras faculdades agora começam também a dar uma olhada em como funciona isso. Todas elas sempre centralizaram propostas de estágio, mas nunca teve isso em uma atualização em tempo real. Agora não, você tem um momento do ano que é o momento de contratação e aí eles vêm, fazem essa apresentação, apresentam as vagas, o aluno tendo interesse, manda o currículo e aí é o processo seletivo dos escritórios. Vai fazer prova, vai ter entrevista uma, duas, com sócio, com RH, enfim. Essa é uma super diferença, além, enfim, do que a gente falou antes sobre o curso. Nem preciso dizer que é muito difícil ter aluno que fica sem uma proposta de estágio. Muito difícil. Eu não lembro de ter acontecido, mas no meu ano eu sei que não aconteceu, nos dois anos subsequentes eu tenho certeza que não aconteceu. também nesse momento que é quando você entra no seu quarto ano, você tem a opção da dupla graduação que o René mencionou, que é basicamente, e aí eu vou só dar uma sumarizada, René, por causa do horário. É uma escolha que você faz, fala, olha, eu quero fazer economia, eu quero fazer administração. Eu vou te falar, olha, tem duas vagas abertas para cada uma, uma, você faz o seu pedido se tiver, e tem um processo seletivo que é basicamente pela sua média na escola anteriormente. Passam os melhores. Mas você corta a etapa de um vestibular eventualmente e consegue aproveitar muitos créditos do que você já fez no direito. Por isso que dá para fazer as duas graduações e no máximo em até sete anos. E desculpe, você paga uma só. Então é como se te financiassem se você fizer duas faculdades, não é? Você paga uma só. Você paga mais cara. É que nem pedir pizza, gente. Você pede meia catupiry e meia catupiry com frango, você vai pagar inteira de frango catupiry. Só que nem duas inteiras nesse caso. É. E aí em seguida, enfim, essa é uma das oportunidades que também é aberta, além da oportunidade de intercâmbio que muita gente cada vez mais opta por fazer. Eu não sei se a gente tem como mostrar a rede de conveniados todas da GV, mas se a gente não estiver aqui, vocês têm no site da GV, vocês aproveitam e conhecem o portal lá da DireitoGV, a rede de faculdades conveniadas da GV é super extensa. Faculdades na Europa, na América Central, nos Estados Unidos, na América Latina, Ásia, tem? Ásia. Tem mais alguma? Enfim, deem uma olhada, mas são as grandes faculdades. É Harvard, Yale, Sandsport, acho que tem Sorbonne, Tilburg, que é na Holanda, enfim, grandes faculdades também conveniadas com a GV e cada vez mais nossos alunos vão ter essa experiência internacional. E por falar em experiência internacional, esse é sempre o meu gancho para falar das competições, a GV é uma das pioneiras em participar de competições internacionais em geral. O que são essas competições? e uma que tem os melhores resultados históricos também das competições internacionais. São basicamente competições de casos simulados que são organizados por alguma grande entidade internacional, ou a Uncitral, ou a CCI, ou o Tribunal Penal Internacional, ou tantas outras, porque existem várias, ou até competições nacionais agora, que existem há pelo menos três anos, como a Câmara de Arbitragem e Mediação Empresarial Brasil, que fica em Belo Horizonte. São competições de casos simulados em que os alunos assumem o papel de advogado como alunos e tomam todas as decisões daquele caso. Então, imaginem vocês, e isso é uma coisa que eu posso falar para vocês com toda tranquilidade, nos escritórios vai funcionar assim, você entra como estagiário, aí você começa a fazer aqueles trabalhos mais simples e tal, e você vai com um advogado júnior, vê um caso, sempre sob supervisão de um advogado sênior, você começa a tomar as decisões do seu caso quando você está no mínimo no nível de advogado sênior. Isso dá uns seis, oito anos de formado. É bastante tempo para você falar assim, meu caso vai para a direita ou vai para a esquerda. Antes disso, os casos geralmente vão, a não ser que você faça o seu escritório, os casos vão na linha que o seu chefe te diz. As competições têm como objetivo antecipar esse momento para o momento de graduação. E aí existem vários tipos de competição, competições de direito internacional público, como é o JESA, que simulam uma sustentação oral, um caso, na Corte Internacional de Justiça, que é a corte mais importante, a corte de justiça mais importante do mundo, que decide as questões entre os estados. Ou você vai simular casos de arbitragem, e aí é a parte que eu faço treinamento aqui na escola, em que vocês gostam de filme? Quem gosta ou já viu, todo mundo acho que já viu o filme de júri, não é? Sabe aqueles americanos que fazem cross-examination, ele fica de um lado, ele faz aquele papel de bom advogado, mau advogado, sabe? Aquele estilo. Então, isso não existe em geral no Brasil, porque o processo aqui é de forma diferente. Existe em arbitragem. E o objetivo dessa competição especificamente é te permitir fazer uma arguição oral para um painel de árbitros, de três árbitros, que são extremamente experientes. Geralmente são os árbitros que durante a sua preparação você vai ler os textos deles para se preparar para a competição. E você faz uma apresentação oral de 15 a 30 minutos para ele. Em inglês. Ou em português, se for brasileiro. Mas em geral, em inglês. é um super desafio. Esse ano, a equipe foi super bem. A gente foi a segunda melhor equipe colocada no Brasil. É uma competição que as equipes brasileiras têm super pouca tradição. As equipes brasileiras como um todo começaram a ir bem há três anos atrás. Porque ninguém conseguia entender muito como funcionavam essas competições. Mas você tem, desde o seu... Desde o começo do caso, você define se o seu caso vai seguir uma linha, vai seguir outra linha. Ou se você vai... evoluir em um argumento ou em outro. E além dessa competição, que, enfim, é mais diretamente ligada, a mim tem uma outra competição, que também gosto bastante, que é uma competição de mediação, em que os alunos vão para Paris negociar os casos que foram enviados antes. Essa GV tem tradição. É a faculdade melhor posicionada historicamente na competição. Tem uma vez, dois terceiros lugares. Faculdade que, enfim, a preparação para essa competição especificamente é extremamente interessante. e os resultados históricos da GV mostram tanto a qualidade dos alunos quanto a qualidade da preparação. Qual que é a diferença? Só a GV participa? Não. As outras faculdades participam. Algumas com ótimos resultados, inclusive. Qual que é a diferença? A GV dá todo o apoio em termos institucionais. Ou seja, precisa usar a sala de aula? Você consegue usar. Vai falar com o professor? Eles estão abertos a falar com você, discutir o argumento. Vai pedir literatura? São os professores que conseguem indicar. Contratam alguém, como eu, para fazer o treinamento das equipes. Nenhuma outra faculdade tem isso. Por quê? Porque a escola sabe que esse é um momento importante para os alunos. Basicamente, por quê? Para você falar com o cliente, você precisa ter segurança. Para você fazer um processo seletivo quando você for fazer um concurso público, você precisa ter segurança na hora que você for falar, fazer uma prova oral. Para você ser um juiz, você precisa ter segurança do que você está falando. Você precisa saber falar em público, você precisa saber ter argumentos consistentes, você precisa saber improvisar. E, por mais que a sala de aula tente fazer isso, ela não vai dar a mesma condição de treinamento que vocês podem ter com esse tipo de competições. Então, fica a dica. Independentemente de ser GV ou ser em outra faculdade, se vocês tiverem a curiosidade e a oportunidade de, fazendo o direito, verem esse tipo de oportunidade, aproveitem. Vale super a pena. O René participou. Talvez depois, até que a gente fique um pouco no cofre, vocês possam conversar com ele sobre como é a experiência. Eu participei de várias competições. Acho que vale super a pena para vocês. Além disso, o que mais, a gente precisa falar de oportunidades? Acho que é basicamente isso. Ah, e o mercado de trabalho posteriormente. O que acontece depois que você se forma? Bom, a taxa de efetivação nos escritórios e empresas dos alunos que foram formados pela GV é super alta. Beira, assim, 96, 98%, por aí. Tem alguns alunos que entram na estatística que são alunos que resolveram, depois de fazer estágio, sair do estágio e virar empresários ou fazer outra faculdade ou, então, simplesmente viraram acadêmicos ou foram para Brasília trabalhar no Congresso. Existem alunos da GV, primeira, segunda, terceira turma, enfim, as turmas formadas que estão naquele tripé que eu falei para vocês no começo. São advogados, essa é a grande maioria, como o Mário falou, quase como em todas as faculdades de ponta, a maioria dos alunos vai buscar trabalhar em escritórios ou em empresas, queira ou não, com direito empresarial, porque, enfim, paga melhor. Tem advogados que trabalham na área criminal. Tem colegas meus de faculdade, amigos, que foram, estão prestando concurso público. Tem alguns que já foram aprovados, estão no Banco Central, estão na Receita Federal, tem outros que estão prestando para a magistratura, agora que eles podem começar a prestar com uns três anos de experiência profissional. Estão nos três anos. Tem, pelo menos, 20% que faz mestrado ou está terminando o mestrado, eu incluído, que querem seguir carreira acadêmica. Então, pelo menos, naquele tripé que a gente falou para vocês, isso não é uma preocupação. Foi uma preocupação quando eu entrei na faculdade, porque, afinal de contas, não tinha ninguém formado. Atualmente, pelo menos, uma coisa que a gente fala com muita tranquilidade na escola, eu acompanhando as turmas já formadas, posso falar com muita tranquilidade. realocação profissional, ascensão profissional, é uma coisa que acontece seguindo o ritmo que os escritórios dão, porque eles têm planos de carreira estruturados, mas, para aqueles que têm planos de carreira por bater meta, geralmente, os nossos alunos vão até um pouco mais rápido, para virarem advogado pleno, enfim. Não tem nenhum advogado ainda sócio de escritório grande, porque a gente só tem três anos de formado, vai fazer três anos de formado. Então, não deu tempo de chegar lá ainda, mas é o caminho natural para os alunos que seguirem, pelo menos para os ex-alunos que sigam carreira em escritórios grandes. Então, é o seguinte, pessoal, a gente tem algumas novidades para o ano que vem em relação a bolsas e quantidade de vagas. A escola, na verdade, vai oferecer 50 vagas, que é o nosso número tradicional de vagas. a gente vai poder chegar até 60 em funções das condições do curso, havendo desistência e havendo repetentes, enfim, vão ser todas analisadas as condições do curso para poder chegar até o máximo de 60 vagas do ano que vem. Então, essa é uma novidade. A gente tem uma média de 20 candidatos por vaga no vestibular e o valor da mensalidade para esse ano é 3.743. o ano que vem tem uma correção pelo IGPM e vai ter um pequeno acréscimo. Mas aí, a notícia boa são as nossas oportunidades de bolsas. Para o ano que vem, a gente tinha só a bolsa mérito para o primeiro colocado no vestibular e a bolsa financiamento. Então, a partir de 2013, a AGV vai oferecer outras modalidades de bolsas. Então, a bolsa mérito continua sendo de 100% para o primeiro colocado no vestibular e a gente vai aumentar, vai oferecer mais duas bolsas em relação ao vestibular, de 80% para o segundo colocado e de 60% para o terceiro colocado. Então, essa bolsa é para o aluno que vai prestar o vestibular. Depois, ela se mantém no decorrer do curso para o primeiro aluno do... Depois, a gente pode ler com calma aqui, mas como são coisas... Ela se mantém em função do andamento acadêmico do aluno. Outra bolsa que é a bolsa mais interessante que é a grande novidade para 2013, é o item 2, a bolsa de estudo de direito de EV, que a escola, então, vai oferecer até 10 bolsas de 100% ou 50% do valor da mensalidade, levando em consideração o mérito e as condições socioeconômicas do aluno. Então, isso é uma novidade, é um projeto da nova diretoria da escola, que é garantir uma diversidade do corpo decente e o acesso às pessoas que não têm condições de marcar com as mensalidades. Então, essas são as bolsas que não são reembolsáveis e ainda tem uma terceira bolsa, que é a Endowment, que é um projeto que os ex-alunos estão viabilizando, que é uma bolsa mensal para aquele aluno que foi beneficiado com a bolsa de estudo de direito de EV, ele vai receber um valor de R$ 150,00 por mês para arcar com alimentação, material didático, enfim, também poderão ser oferecidas pelos três primeiros anos do curso, que é o período integral do curso. Então, essas são as grandes boas notícias, são bastante coisas interessantes de bolsa, é possível que a gente possa atender todos os alunos que passarem no vestibular e que não puderem comprovadamente arcar com as mensalidades do curso. Ainda tem a opção que sempre existiu também, um projeto da Fundação Getúlio Vargas, que são as bolsas reembolsáveis. É um financiamento estudantil, qualquer aluno que é aprovado no vestibular pode solicitar auxílio ao fundo de bolsas, que ele é um financiamento da mensalidade de 20% a 100% do valor pelos cinco anos do curso. Essa é uma bolsa reembolsável, ela funciona da seguinte maneira, o aluno cursa o curso sendo financiado pelo fundo de bolsas, ele se forma, tem um ano de carência e, a partir do sexto ano, ele começa a devolver esse valor para a GV, sem juros, é só a correção monetária desse valor. Ele devolve também isso por mais cinco anos, pelo mesmo período em que ele adquiriu isso durante a graduação. Essa é uma bolsa também que é disponibilizada para qualquer aluno e a gente tem atendido todos os alunos. Em média, 30% dos nossos alunos são bolsistas de uma forma ou de outra. A gente gostaria de dizer que a Fundação Getúlio Vargas garante que os alunos que não têm condições financeiras possam estudar aqui conosco. Tá bom? Acho que são essas as minhas... Vocês têm mais perguntas? Se tiverem perguntas ali, pergunta ali. Está gravando, você tem que falar no microfone. A minha graduação eu fiz toda com a bolsa financiamento, senão não dava. Muita gente fez... Enfim, é isso que a Ju falou. Depois você entra no mercado de trabalho, você tem um ano para se estruturar e consegue voltar a pagar. Se você ganha na loteria, você paga antes. Então, é... Porque o professor falou antes que o curso da GVA é um curso super regrado, que ele é integral e não tem um número grande de vagas por ano. Isso não te prejudica um pouco na sua formação pessoal? Tipo, com relação à formação que você teria numa escola pública, na USP ou na PUC? Em relação a isso? Em termos de vivência, ela é totalmente diferente. Se eu falo com a experiência de ter tido, depois de formado, já a experiência na USP, estar tendo a experiência na USP no mestrado. É completamente diferente. Porque o ambiente lá é um ambiente universitário. Assim, você vê gente diferente, todos os tipos. Todos os tipos. E aí, acesso à cidade universitária, enfim, é diferente. Prejudica? Eu acho que não, porque você tem caminhos de mudar isso. Por exemplo, você pode fazer... Você vai ter amigos que passaram na USP. Você vai continuar a ter contato com eles, você vai entrar na roda de amigos deles eventualmente. Você participando, por exemplo, das competições, é uma opção de networking, assim, incrível. Incrível. Todas as faculdades que participam, de São Paulo, pelo menos, tem uma roda de amigos entre elas. Então, o pessoal da GV transita, o pessoal do Mackenzie, da USP, da PUC, enfim. E você tem as outras vivências. Participa do centro acadêmico, tem a administração. Apesar da gente não estar do lado da administração, a gente está pertinho. Só tem que ter coragem de subir a Itapeva. mas, assim, você está do lado da administração, você tem a vivência da administração. eu acho que quem, assim, cria, como o Dani adiantou todas as oportunidades, são você. Porque, se entrar na São Francisco, por exemplo, eu falo porque eu tenho uma prima mais velha que eu que fez dois anos de curso, queria São Francisco, não sei o quê. Bom, aí entrou num piso na São Francisco. Então, entendeu? A Fez só queria lá porque achou que o ambiente era isso. Então, tem gente que aproveita muito lá. O campus é maravilhoso mesmo, é lindo. mas tem gente que nem minha prima que só queria entrar lá e não vai lá na faculdade. Então, todo esse clima, as arcades, não sei o quê, eu não aproveito. Então, quer dizer, entrar lá não é... Às vezes, uma pessoa daqui que circula, que vai nos eventos de lá porque uma vez você está dentro no curso de Direito, você está já no mesmo mundo. Você pode aproveitar, entende? Bem mais. Então, não me parece que tem uma regra fixa. Especialmente, quem faz política estudantil, gente, isso é batata. Você vai circular lá. Normal. Mais dúvidas? É, então, eu tenho uma dúvida e um medo, assim, que eu tenho, porque eu não tenho o costume, o hábito de ler e eu sempre empurrei com a barriga, assim, português na escola. Então, eu vou me dar muito mal, essa é a minha dúvida, porque... Você não colocou comigo como dúvida, você quase que fez uma afirmação. não vou dizer assim para você, olha, você não gosta de ler, é impossível fazer faculdade. Eu tive colegas que também não gostavam de ler. Ou eles aprenderam a gostar, ou eles simplesmente leram sem gostar. Ou eles não leram e foram tentar passando, assim, né? Ok. No vestibular, vai ser dificuldade como em qualquer outro. Normal, sabe? Uma hora você vai ter que parar e... Enfim, às vezes é o tema também, porque os temas mudam. Como o professor Mário falou, se a gente fosse... Se a GV desse aula com texto de ler, ninguém aguentava ler. É muito chato. Muito. Porque está tudo escrito, é muito claro, né? Agora, pega um caso, começa a discutir, aí você começa a pensar. Tem um quê mais literário, assim, sabe? Uma coisa mais... Sei lá, etérea, assim. Mas não é um... É um medo válido, mas é uma coisa transponível também. Eu posso dar um... Agora, talvez você tenha um pouco menos gosto de fazer a faculdade como o René. Eu não quero ficar falando, mas se eu pudesse só dar um adendo, que eu acho importante, você teria que ter medo, se você fosse ficar com isso. Eu acho que não tem... O problema de enfrentar isso vai ser positivo, eu acho, porque eu posso dizer que, pelo menos, acho que nas outras faculdades também, você não vai se formar se você não corrigir isso. Então, é um medo saudável, porque você vai ter que resolver. Então, acho que você não precisa se preocupar com isso. E quanto vestibular, especificamente, assim, cursinho faz qualquer um passar. Então, não se preocupa que eles cobrem todo o déficit que você pode ter antes. o que você pode ter antes.